Edneuza mora em Laguna e aproveitou a vinda em Tubarão para comprar o presente adiantado da filha. E Paola, de 6 anos, vai para um lado e para o outro. São tantas opções que fica difícil escolher. Depois de quase 15 minutos, a pequena decidiu pela boneca. Por que o gosto dessa baby vim comercial? Já faz uma semana atrás que ela já me pediu, né? Ela se sumou com a boneca. Aí eu vim aqui a Tubarão, hoje eu sou de Laguna e aproveitei. Mas se existem pais que deixam os filhos à vontade para escolher os presentes, existem aqueles também mais cautelosos, que preferem vir sozinhos. Se trouxer, eles ficam indecisos. Então a gente pergunta o que quer e vem, compra, é mais prático, mais rápido. E pode ser também que gaste um pouquinho menos, né? Com certeza, se vir sem eles, gasta bem menos. E a escolha para as crianças é difícil mesmo. São tantas opções de brinquedos que qualquer um fica encantado com as novidades. E os lançamentos acabam saindo dos estoques mais rápidos. Por isso, para que os pais não decepcionem na compra do presente dos filhos, fica a dica. É que deixando para a última hora, talvez o brinquedo que o filho escolha a gente não tenha mais. Muitos brinquedos a gente já tem só uma peça, duas peças no máximo, porque o que é de lançamento vai saindo mesmo. De acordo com o levantamento da Serasa, os lojistas apostam em primeiro lugar na venda de brinquedos. Aparelhos eletrônicos também estão na lista. E um outro item demonstra que as crianças não são mais como as de antigamente. O celular está em terceiro lugar, na preferência dos baixinhos. Mas também quem é que resiste a tanta tecnologia? De acordo com o proprietário dessa loja de celulares, as crianças já vêm até o local sabendo o que querem. Aparelhos que parecem pequenos televisores, com interatividade, sem deixar de lado os personagens infantis, são os mais procurados. Então elas procuram, e não só para se comunicar com os pais, ou saber onde está, com quem está, onde está, mas também sim o entretenimento e através da internet um aparelho agora se conectando com o mundo. No segundo lugar, entre as opções mais desejadas, estão os jogos eletrônicos. Diversas opções para os apaixonados por uma tela e um controle remoto. Para aqueles que gostam de mais movimento, o joystick é amarrado nas mãos e o jogo de boliche parece real. Mas as novidades não param e até mesmo os televisores perderam o espaço quando o assunto são os aparelhos portáteis. Consegue ver vídeo, consegue ver música, ver foto com ele. Tem canal online, tem Orkut, MSN, tudo que tu imaginar para ele, ele funciona. E não se assustem, estamos na era da tecnologia e da informação. E é nesse cenário com o espaço para os mais variados desejos que o comércio em Tubarão espera crescer 10% em relação ao ano passado. Tanto no sábado, dia D, onde teremos um galeto do Rotary, esse é o diferencial para esse dia D, como na segunda-feira que nós teremos também um horário diferenciado das 9 da manhã até as 10 da noite e onde também acreditamos que será um dia especial em termos de vendas. O gerente dessa loja afirma que a expectativa é realmente melhor do que a de 2009. Os resultados já estão sendo sentidos há uma semana antes da data. E segundo ele, alguns fatores são determinantes para a boa fase. Hoje os parcelamentos estão melhores, a gente tem parcelamento de brinquedo, então a prestação fica melhor. Também a situação que o país hoje está, o país está estabilizado, então vai realmente estar vendendo mais e o pessoal tem mais como comprar hoje. Com tantas dicas, cabe aos pais decidirem como presentear os filhos. E deixá-los mais felizes no dia dedicado a eles.